Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou começar uma série de vídeos, pessoal, falando sobre ser azulejista. O que ser azulejista significa hoje? O azulejista é um profissional que, além de saber executar o acabamento de alto padrão, médio padrão, ele também tem que se entender como empresa. Beleza? Entenda-se, cada profissional azulejista também é uma empresa em si mesmo. Eu vou dar umas dicas de empreendedorismo para vocês, de marketing pessoal. A partir de agora eu vou fazer uma série de vídeos, levando em consideração que cada profissional tem que entender que ele também é uma empresa. Beleza? Hoje eu vou responder a primeira questão que todo mundo me pergunta sobre ser empresa, sobre um microempreendedor, ser MEI, ser uma empresa, um CNPJ como azulejista, que é sobre o uso de cartões. Você, que é azulejista, está me assistindo, você tem cartão de apresentação? Você usa cartão? Eu vou explicar para vocês um pouco sobre como a gente trabalha aqui em Rio Preto. Se essa dica servir para você, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Eu vou tomar meu café aqui, vou dar a vinheta e a gente vai falar sobre cartão. Bom pessoal, agora que eu tomei meu café, vamos trocar uma ideia aí sobre empreendedorismo. Todo profissional autônomo, ele é em si uma empresa, ele tem que entender isso. É essa série de vídeos que eu vou fazer agora, baseando-se nisso pessoal, em ajudar vocês a entender como vocês, como profissionais, também tem que ter a mentalidade empreendedora de lidar com vários aspectos, marketing pessoal, qualidade de aplicação, qualidade de produto ou de aplicação, formas de se apresentar, como conseguir fechar bons negócios, como formar parcerias, tudo isso pessoal, sai, foge um pouco daquela rotina do assentamento, de bater argamassa, pôr o piso na parede, assentar piso no chão, puxar ele no esquadro. Isso é algo além, isso vai além disso, é o que vem antes do trabalho que eu vou abordar nessa série de vídeos aqui. E o pessoal do canal Azulejista sempre me pergunta, França, você tem cartão de apresentação? Se você tem, mostra pra gente aí e ajuda a gente a entender aí qual a melhor forma, que tipo de cartão que a gente faz e tal, pra gente poder se apresentar aí nas obras. Bom pessoal, respondendo a pergunta, se eu tenho cartão? Não, eu não trabalho com cartão, nunca trabalhei com cartão, nunca precisei trabalhar com cartão. Tá, mas cara, tipo se você não tem cartão, como é que as pessoas te ligam? Como é que as pessoas te acham? É aí que tá o X da questão. Se você precisar de um cartão pra fechar um negócio, você tá ferrado. Cara, o que fecha negócio é relacionamento, não cartão, tá? Só pra as pessoas entenderem, o que é cartão? Cartão, aquele cartãozinho mesmo, sabe? Aquele cartão de visita que você deixa, que tem seu telefone, seu e-mail, fala que você é seu legista, tem umas fotos no piso aqui e tal. Nunca tive cartão, galera, nunca trabalhei com cartão, sabe por quê? Eu sempre tirei a mentalidade que, pra mim, fechar bons negócios, eu tinha que ter bons relacionamentos, eu tinha que me relacionar, conversar com as pessoas. Fazer as pessoas entenderem que o que eu faço tem qualidade e qualidade precisa ser lembrado. Pra você ser lembrado, pessoal, você tem que manter contato com as pessoas. Vou deixar um exemplo pra vocês. Como eu sou legista, ao longo da minha carreira, eu prestei serviço pra clientes, né? Clientes finais, né? Proprietários das residências. Prestei serviço pra construtores, construtoras, engenheiros, arquitetos, tá? Toda essa gama de pessoas. Com cada um deles, eu tive um bom relacionamento, tive bom trâmite, bom relacionamento. Essas pessoas sempre tinham meu número, meu número, Franza Azulejista Rio Preto, o Azulejista, sempre tinha gravado no telefone deles. Então, nunca foi preciso um cartão desse aqui pra lembrar a pessoa de ligar pra mim. Sabe por que a pessoa colocou meu número na lista de contatos dela? Porque eu era um azulejista profissional. Eu era um bom profissional, eu era um profissional de qualidade. Pessoal, lembre-se que ninguém lembra de um azulejista rápido. As pessoas se lembram de um azulejista bom, não de um azulejista rápido. Quer um exemplo disso? Como eu tô falando a verdade? Você não vai me desmentir? Você tá com um problema no seu carro. Você pergunta pro seu amigo assim, você tem contato de um mecânico rápido? Não. Quando você vai perguntar sobre mecânico pra carro, você fala assim, cara, meu carro quebrou, você tem um contato de um cara bom? Não é? Tô mentindo? Não tô. Então, ninguém lembra de um azulejista rápido. As pessoas lembram de um azulejista top, de um azulejista bom. Eu falo, cara, você tá precisando de um azulejista? Tem um cara que fez serviço na minha casa? O cara é top. Pega o contato dele. A minha casa ficou um brinco, minha casa ficou muito, cara, bem acabado, tudo certinho. Então, pega o telefone do cara. Então, você tem que lembrar que qualidade, qualidade, atrai novos trabalhos. Por quê? As pessoas lembram-se sempre de bons profissionais, nunca de profissionais rápidos. Então, esqueça a mentalidade de que você tem que meter o pau pra ganhar dinheiro. Não. Quem mete o pau pra ganhar dinheiro trabalha barato. Quem trabalha barato tem que trabalhar mais, tem que trabalhar corrido, a qualidade fica regular. Quem trabalha com qualidade, com excelência, trabalha mais devagar, pega um serviço mais bem pego, ele ganha mais trabalhando, se desgastando menos do que um cara que trabalha só pensando em rapidez. A mentalidade da rapidez é o seguinte, você pensa que quanto mais rápido você trabalha, mais você ganha. Se eu trabalho devagar, pego um serviço pelo dobro do seu preço, eu tô ganhando mais do que você. Porque eu vou me desgastar menos, vou trabalhar menos pra ganhar o mesmo que você trabalha fazendo o dobro do que eu faço. Então, a mentalidade de trabalhar rápido, pessoal, ela só leva você pra um lugar. Estagnação, você não sai do lugar. Detalhe, você só faz serviço rápido uma vez pra uma pessoa, porque ela não vai te indicar pra outra. Agora, quando você faz um serviço top com qualidade, a pessoa vai lembrar de você e ela vai te passar o teu contato com um amigo, pra um conhecido, pra alguém que perguntou, porque de pessoas rápidas ninguém lembra, mas de pessoas boas, com qualidade, todo mundo se lembra. Então, eu sempre tive a premissa de sempre trabalhar com excelência, pras pessoas lembrarem de mim, indicar pros seus amigos, e isso espalha, tá? Fora isso, pessoal, tem uma série de outras dicas que eu vou passar pra vocês nos próximos vídeos, de como que você pode manter uma lista de clientes te esperando pra você executar os trabalhos, sem precisar de um cartãozinho como esse aqui, tá? Mas se mesmo assim você quer um cartão, quer uma frase, mesmo assim, eu acho legal ter um cartão, quero ter um cartão. Então, eu vou te dar uma dica sobre cartão. Sabe aquele cartãozinho quadradinho, branco, escrito em preto? Esquece, esquece. Você tem que criar um cartão que impacte. A pessoa tem que pegar seu cartão na mão e falar assim, caramba, que da hora esse cartão. Por exemplo, esse cartão aqui, ó, é de uma loja. Ó, cartãozinho bacana, ó, canto quebrado, não é aquela aqui na viva. O tamanho do cartão é diferente do cartão normal. Vou pegar um cartão normal pra vocês verem. Esse aqui é um cartão normal, ó. É um cartão chique, mas é normal, tá vendo? É um quadrado, tá vendo? Isso aqui é de uma oficina mecânica, ó. Mas olha a qualidade do cartão, ó, tá vendo? Ó, as letras, o desenho, você percebe aqui, ó, a textura do cartão é diferente, ó. Ó atrás, o cara escreveu a marca, ó, em preto, ó, justamente pra fazer você fixar o olho, pra você enxergar o que tá escrito lá, ó. Isso aqui é estratégia, pessoal, estratégia. Esquece aquele cartãozinho branco escrito em preto, esquece. Você tem que inovar, ó. Ó, isso aqui é um cartão de qualidade, ó. Isso é um cartão de qualidade. Isso é um cartão diferenciado, de qualidade também, diferenciado. Ó, olha esse cartão aqui de uma arquiteta, que a gente já conversou, já trocou a ideia. Ó, ó. Você pega um cartão desse e fala assim, caramba, isso é um cartão, tipo, né, tipo, você, ó, ó, que bacana, ó, 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 que bacaninha, ó. Olha esse aqui, pessoal, ó, ó, assistência técnica de telefone celular e tal, ó, ó, que bacana. Ó o formato do cartão, ó, ó, que bacana. Tudo isso aqui é estratégia, tá? Esquece. Você quer ter cartão? Eu não tenho cartão. Você quer fazer cartão? Faz um cartão desse aqui, ó. Ó, faz um desse, faz um desse, ó. Ou faz um desse aqui, ó. Ou mesmo que seja um quadrado como esse aqui, ó, mas faz um com essa mesma qualidade aqui, ó. Aí, beleza. Aí eu até concordo com você que vale a pena ter um cartão. Um cartão desse aqui eu teria, beleza? E aí, beleza? É, a minha gata também não tem cartão não, viu? A minha gata não tem cartão também não. Beleza, tá me pegando, né? Como eu disse, eu não uso cartão, pessoal. Mas se eu usasse, seria um cartão parecido com algum desses que eu mostrei pra vocês, beleza? Diferenciado, bem feito, formato pra chamar atenção, letras pra impactar, boas imagens de alta resolução. Ah, aí é um cartão de profissional, cartão mesmo de primeira qualidade, beleza? Fica mais essa dica pra vocês. Como eu disse, é uma série de vídeos sobre empreendedorismo, sobre ajudar vocês a se tornarem ou a serem uma empresa, pensar com a mentalidade de empreendedor e não apenas com a mentalidade de azulejista. Beleza, pessoal? Vai ser uma série de vídeos, eu vou sempre postando pra vocês aqui. Esse foi o primeiro sobre os cartões. E você já sabe, quer aprender tudo de acabamento? Vem comigo. O curso tá aqui embaixo, ó. É só aprender com a gente as técnicas aprimoradas aí da profissão. E tudo que você precisa saber sobre empreendedorismo na área da construção civil, na área de azulejista, pra se tornar aquele cara diferenciado da sua cidade, beleza? Vem com a gente, no curso vai ter essas dicas de empreendedorismo no curso também. Se você já é profissional da área, vem com a gente. Se você quer aprender pra fazer seu próprio serviço em casa, pra fazer seu piso, seu assentamento de azulejo, pra reformar seu banheiro, sua cozinha, vem com a gente. Quem tá fazendo, tá dando risada toda, pessoal. O pessoal tá pegando essa época da pandemia, botando a mão na massa, aprendendo com a gente as técnicas, tá entrando em contato, vi o WhatsApp, tirando as dúvidas e, ó, tá mandando o brasa. Os vídeos aí, tá na descrição aqui, tem os depoimentos dos meus alunos. Dá uma olhadinha lá pra vocês verem como vale a pena fazer o nosso curso, beleza? Mais uma vez curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tem uma olhadinha. Valeu, galera, abraço. Fui!